E tá off pra relação e ela não se entrega Porque essa menina é coração de pedra Não quer se apegar nem na onda da Eva Quer viver sua vida de gandaia Quanto mais ela desce no chão Te imagino despedar na imaginação Na libertinagem você tem o dom Por a bruxaria e essa combinação Quanto mais ela desce no chão Te imagino despedar na imaginação Na libertinagem você tem o dom Por a bruxaria e essa combinação Quanto mais ela desce no chão Te imagino despedar na imaginação Na libertinagem você tem o dom Por a bruxaria e essa combinação Caralho, caralho, esse é o DJ Caruso, porra O máximo respeito Pega a do menor E tá off pra relação e ela não se entrega Porque essa menina é coração de pedra Não quer se apegar nem na onda da Eva Não quer se apegar nem na onda da Eva Quer viver sua vida de gandaia Quanto mais ela desce no chão Te imagino despedar na imaginação Na libertinagem você tem o dom Por a bruxaria e essa combinação Quanto mais ela desce no chão Quanto mais ela despedar na imaginação Na libertinagem você tem o dom Na libertinagem você tem o dom Por a bruxaria e essa combinação Por a bruxaria e essa combinação Quanto mais ela desce no chão Te imagino despedar na imaginação Na libertinagem você tem o dom